E na comunicação a gente tem três elementos A gente tem o emissor A mensagem E o receptor O emissor é o que a pessoa que está falando A mensagem é o que ele está falando E o receptor é quem recebe aquela mensagem E a gente é impactado pelas mensagens Que nós recebemos Agora, de tudo isso, qual é o mais importante? Seria o emissor O receptor ou seria a mensagem Na sua opinião? A mensagem Você tomou nota 10 Por que a mensagem? Por exemplo, você já viu Jesus? Você sabe como ele era? Mas muito provavelmente você conhece Mesmo que seja uma única mensagem De Jesus Não conhece? O qual é importante Dentro da comunicação A pessoa pode não me conhecer Mas talvez a mensagem que eu estou carregando aqui Vai impactar uma pessoa lá na frente Não que os outros pilares Não tem relevância Tem sim O emissor A pessoa que tem um dom da oratória Como você tem Parabéns pela sua oratória Muito boa mesmo Tem um dom da oratória Aprendeu, estudou para isso Para levar a mensagem com qualidade É muito importante Para quem está Para o ouvinte Para quem está ouvindo Quando se tem uma mensagem de qualidade Com o emissor De qualidade A junção é perfeita Top, top E o receptor também tem a sua importância Porque tem muitas pessoas que acham Que comunicar é só falar Existe um livro do Dale Carnegie Que se chama Escute Que é um livro de comunicação Mas para você aprender A ouvir Porque é muito mais importante Do que falar Saber falar É saber ouvir Existe